Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Uma das estrelas do Manchester City, Grilich, rasgou elogios a Neymar e também falou como será jogar com ele Uma das estrelas do Manchester City, o Grilich, é um grande admirador do futebol do Neymar É um grande admirador do brasileiro e falou como será jogar com ele e também da sua admiração pelo camisa 10 da seleção brasileira Ele disse em entrevista coletiva, Neymar é um jogador inacreditável, ele é muito talentoso Alguém que eu era acostumado a assistir muitos vídeos dele quando ele ainda jogava no Santos, para que me inspirasse Ele é um cara que tem uma carreira maravilhosa, especialmente por sua seleção É um artilheiro, é um jogador de um talento inacreditável e será um prazer dividir o campo com ele Será incrível ter o Neymar como companheiro de time né Isso mano, o Grilich aí é um grande fã do Neymar né Tenho certeza que essa dupla vai se dar muito bem atuando aí pelo Manchester City né Grilich, Kevin De Bruyne, Haaland, Neymar mano, sobre o comando de ninguém mais ninguém menos do que Pepe Guardiola Será algo absurdo o Neymar na Premier League, o Neymar no Manchester City né Nessa seleção e com a sua chegada mano, ficará um time ainda mais forte né São várias as notícias da saída de Neymar do Paris Saint-Germain né E que o levam aí ao Manchester City nessa próxima temporada, nessa próxima janela de transferência E a admiração, o companheirismo aí de Grilich no Paris Saint-Germain, ele já tem né O cara será muito bem-vindo, e aí? O cara será muito bem-vindo, e aí?